Em cada voz que canta, todas as outras se reconhecem. Mas em cada mulher que canta, todos os deuses de todos os Olimpos se congratulam pela inspiração da sua criação. Já que tudo veio do verbo, é natural que as canções cheguem até nós através da voz daquela que trouxe a vida à luz. Glaucia Nasser. Eita nóis, né? Eu estou muito feliz com essa noite. O convite que todos aceitaram para estar aqui comigo nesse palco tem sido uma semana deliciosa. E eu caí aqui no meio dessa música pantaneira e eu tive uma semana de aprendizado. Muito bom, muito obrigada. Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal As estrelas do cruzeiro fazem um sinal De que este é o melhor caminho Para quem é como eu Mais um fugitivo da guerra Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal O povo lá em casa espera Que eu mande um postal Dizendo que eu estou muito bem vivo Rumo a Santa Cruz de la Sierra Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe Que o medo viaja também Sobre todos os trilhos da terra Quem quiser ajudar Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal As estrelas do cruzeiro As estrelas do cruzeiro fazem um sinal De que este é o melhor caminho Para quem é como eu Mais um fugitivo da guerra Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal O povo lá em casa espera O povo lá em casa espera Que eu mande um postal Dizendo que eu mande um sinal Dizendo que eu estou muito bem vivo Como a Santa Cruz de la Sierra Enquanto este velho trem Sobre todos os trilhos da terra Sobre todos os trilhos da terra